E olá pessoal, Wagner e Flechas aqui, obrigado por acessar o canal E é o seguinte, nós vamos dar continuidade aqui no Eurotruck Simulator 2 A nossa entrega aqui, nossa carga aqui Deu parar de mostrar aqui, é um arco de concreto armado Opa, dá pra ver, caralho Nosso arco de concreto armado aqui Eu não sei quantos metros tem isso aqui, mas pesa 99 toneladas nessa bagaça 99 toneladas, nós saímos de Boa Vista em Roraima E vamos para João Monlevade, em Minas Gerais Uma viagem longa com uma carga pesada, comprida, difícil de manobrar, bem ruimzinha aqui Foi pra caramba de fazer bagulho com esse negócio aqui Eu parei aqui Nesse posto aqui, nós estamos em Ariquemes Nós estamos em Ariquemes Eu parei ontem à noite aqui nesse posto Jantei E dormir aqui no posto mesmo, aqui na caminha, aqui atrás do caminhão E bora ver sequência lá agora, que então Não dá pra ver ali se Tem veículo vindo ali, caraca Onde? Bora dar sequência aqui na nossa Na nossa entrega, e não restam mais de 40 horas aqui pra chegar até João Monlevade E vamos dar sequência aqui então Mais uma Mais um episódio da nossa entrega aqui da carga do arco de concreto armado Olha lá, ó Longo e comprido Longo, longo 99 toneladas Bora lá Bora lá Ah sim, bora lá então Vamos dar continuidade aqui, ver se eu consigo entrar aqui Não dá pra ver ali, mas Eu vou acionar o alerro, o pisca aqui e vambora Que o negócio é Não dá pra ver Se tiver vindo alguém ali vai ter que esperar porque eu tô entrando Ah, espera aí, espera que o negócio é grande É que o bagulho é grande, comprido, pesado pra caraca Olha lá, vai, vai Ainda tá fazendo a bota lá ainda E aí, bora São 6 horas e 18 minutos Acordei aqui, já tomei um cafezão reforçado ali no restaurante da hora Opa Quando eu jantei já tomei um cafezão daqueles bem reforçados ali no restaurante lá e tal Simbora, eu preciso parar num posto de combustível pra abastecer porque ali nesse posto não ia dar Quem assistiu o episódio anterior Eu tinha que ter que fazer um balão dentro do posto assim Esse rebote não ia virar, não ia passar, ele não vai nem cavar a cartocice, bicho, não ia Eu preciso parar no próximo posto aqui, abastecer Que eu estou bom Ah, tem bastante, já tem mais da metade do tanque aqui Mesmo assim, preciso dar uma passada, uma parada num posto pra abastecer Se já puder deixar aquele gostei caprichado aí no último e tal, deixa aquele like pra gente aí Compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Ajuda muito aqui o canal e eu agradeço bastante pessoal Então se já puder fazer isso aí, deixa aquele like pra gente Compartilha o vídeo com os amigos aí, se inscreva no canal aí pra fortalecer a gente aqui E eu agradeço de monte Simbora lá continuar a nossa viagem aqui para João Molevade Nosso rebote aqui 99 toneladas E vocês não me passam porque não querem Porque eu estou no acostamento aqui na pista de cá Ah tá, olha Eles não passam porque não querem passar Porque a subida é longa aqui Ah, um passou Vamos resolver eu passar Ah, mais um passando Eles não passam porque não querem Eu estou na pista de cá aqui, ó Pode passar Pode passar a vontade Aqui eu vou lentão Eu vou na minha Mais rápido que isso não vai não Até que tá rapidão 40 por hora na subida aqui 99 É quase 100 toneladas o bagulho aqui É pesado, mano Esse canão aqui é Pudido, mano Puxa bem pra caramba o negócio aqui, mano O que é que é o nosso Nosso modo carreira aqui no Eurotrunk? Não, uma simulação Mais pro realismo, né Eu dirijo e faço tudo aqui usando a câmera 1 Tudo de dentro da cabine mesmo Tendo a visão do motorista Nada por fora Nada de câmera 2, câmera 3 Nada, tudo de câmera 1 Ah, já diminuiu 30 por hora Parando pra almoçar, jantar Tomar café, dormir Ir ao banheiro, né Dar aquela descansada Para pra cuidar do caminhão Pra sempre, mano Vou ter que parar logo, logo em frente Tem que parar numa oficina Mecânica Tá uma revisada no caminhão Porque tá puxando essa carga pesada aqui Então deve ter desgastado bastante o caminhão Parar numa borracharia Arrumar os pneus, né Eu vou sair à esquerda aqui, filho Você vai parar aí? Eu tô saindo Ó, tô saindo aqui Pera aí Parou, hein Fica aí Ó Tá vendo que eu tô dando certo, né O bagulho é grande Ó Mas nem esse pessoal Tende vir pra cima da gente Dá vendo que tá dando certo Que vai Blum, blum Eixo sinuoso Próximos 15 quilômetros Eu espero Só espero que não seja Sinuoso pra cima Subida Vai, aumenta Baixou pra 28 Ah, que puxou bem Aqui, subiu bem Subiu bem Puxou legal Vocês não me passaram lá embaixo Quando eu tava na faixa da direita Aqui dando os passos Vocês pagaram Vocês não passam agora Agora vai ter que esperar Ninguém mandou não passar Ninguém mandou não passar lá Quando eu tenho a oportunidade Meio tanque de combustível Tá bom Mas não posso esquecer Que eu tenho que parar No próximo Primeiro posto que eu achar Aqui eu tenho que Aqui é o primeiro posto Que me dê pra entrar Com esse negócio, né Com esse Com esse reboque Desse tamanho Tem essa também Se for um postinho Opa Deixa eu segurar Se for um postinho Muito apertado Não vai dar certo, não É curva rechada É sinuoso mesmo Mas bem que é pra baixo Pegar um trecho sinuoso Desse aqui subindo Aquela serrona Bem ferrada Eu tô Eu tô Eu tô ferrado Porque não tem como Embalar o bagulho Pra subir, né Ficar fazendo essas curvas Fechadas Daquele jeito Desculpa Mas tem que pegar Um pouquinho aqui fora Antes que não faz a curva Muito grande O bagulho Ó Falta mais umas 45 horas 45 horas Dirigindo, né De viagem Mais as paradas Pra almoço Jantar Descanso Abastecimento Parada em Borracheiro Oficina Coisa e tal Ah, tem um postinho Aqui na frente Aqui Deixa eu ver se consigo Entrar nesse aqui Se é que vai dar, né Deixa eu ver Aqui, apertadinho Pequenininho Será que eu entro aqui? É, vai ser aqui mesmo Vai ficar metade Da carreta Pro lado de fora Aqui Vamos dar abastecida Aqui já Porque eu não sei Onde eu tenho Outro posto Capaz de eu ficar Lá fora Quase Quase Fica Fica Completar Aqui Ah, tinha mais de meio Tanque Dava pra Dava pra Seguir mais um pouco Mas vamos Melhor não arriscar Não Vamos já Melhor não arriscar Ah, tá bom Entrei 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 Vai Estamos abastecidos Vamos achar um borracheiro Um borracheiro Uma piscina mecânica Pra dar um Um tapinho no motor Suspensão Uma parte Parte mecânica Aqui do caminhão Que dá 99 toneladas É bem Puxadão Pro bicho Aqui Mano É Espera aí Que bagueira grande Espera aí Né Deve ter desgastado Bastante Pneu Suspensão Amortecedor Freio Freio O próprio motor Aqui Dá uma revisadinha Nele Aqui É aqui Aquela Embaladinha Vai subir Gostoso Agora segura Hehehe Pé no freio A pessoa que acompanha o meu canal Que acompanha os vídeos que eu faço aqui Tanto de Euro como America Truck Deve estar reparando aí o gráfico que tá Apagadão Tem aquele brilho Tem aquele chance Dos gráficos que eu faço geralmente no jogo aí Nos vídeos né Nesses dois jogos aqui do Euro e do America Truck Esse aqui é o gráfico original do jogo Eu uso filtros da NVIDIA né Tem um vídeo no canal que eu ensino Mostra como fazer esses filtros da NVIDIA Como deixar aquele gráfico bonitão Aquele gráfico Com aquela puta qualidade gráfica que eu faço As gravações Tem um vídeo no canal ensinando a fazer isso aí Esse aqui é o gráfico original do jogo Por que que tá com o gráfico original do jogo? Toda vez que vem uma atualização dos drivers da NVIDIA Ou uma atualização do Windows Bagunça tudo esse negócio Desconfigura tudo Aquela configuração de gráfico que eu faço Giparaná Aquela configuração de gráfico que eu faço Pro jogo Pros dois jogos Desconfigura tudinho E tem que reconfigurar tudo de novo Aqui é um puta pé no saco O NVIDIA fica dizendo Que o jogo não é compatível com o negócio É um pé no saco da pipoca E aconteceu isso Aconteceu até hoje aqui A hora que eu liguei o PC E vieram exatamente duas Configurações Duas configurações Duas atualizações ao mesmo tempo Uma atualização do Windows Atualização do Windows E uma atualização dos drivers da NVIDIA Tudo Culhambou tudo de vez aqui Tudo, tudo, tudo Desconfigurou todo o meu Aí eu vou até configurar Fazer tudo de novo Toda a configuração Ajustar tudo Eu vou gravar assim mesmo Com o gráfico original aqui do jogo Entendeu? Tá louco? Eu vou gravar com o gráfico original mesmo Não vou perder puta tempão aqui Pra ajustar esse negócio Então eu estou fazendo com o gráfico original do jogo Depois eu ajusto Pros próximos vídeos aqui Eu passo os ajustes de novo aqui Pra ficar com o gráfico bonito Fica bem o pacado Se acostuma tanto, né? Quem nunca fez Não sente de nada Não é normal Tá, joga O gráfico do jogo O gráfico do jogo Tá, beleza Mas quando você se acostuma Com uma coisa Com aquela qualidade de gráfico Que fica com aqueles Com aqueles filtros do jogo do NVIDIA A qualidade que fica de gráfico, cara É ruim pra gente jogar desse jeito Tanto pra jogar Como pra assistir o vídeo, né? Fica muito diferente A diferença é berrante, né? Berrante, berrante Autopartes, tem oficina? Não tem oficina Não tem oficina Tem de uma oficina mecânica De um borracheiro, cara Tá conversando aqui Até esqueci de ver Se tinha alguma na cidade Passei batido Esqueci de ver Caraca Tem alguém lá atrás Desculpa, mas aqui não tem Pista da direita Ah, tenta sair também Buranga na pista da direita Vocês não passam? Se tiver alguém lá atrás Vai ficar lá Vai ficar esperando Eu boto o caminhão Na pista da direita E o pessoal não passa? Você fica com medo De ultrapassar? Ah, vai esperar Não é subidinha curtinha O posto do composto Já tá abastecido Preciso de um mecânico E um borracheiro O posto tá abastecido já Eu preciso fazer um pipi também Vou dar uma paradinha Nesse posto aqui E no banheiro Dá uma parada Nesse posto aqui na frente Se desce nem no posto Eu vou parar aqui No acostamento mesmo Deixa eu ver se dá Pra parar aí Ei, vai dar não Ou vai Eu não vou entrar no posto Ah, tem um Vou parar aqui mesmo Vou aqui no banheiro Vou entrar aqui sim Não vou abastecir não, filho Eu só vou estacionar aqui, tá? Rapidinho Aí eu vou Vou no banheiro ali Tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Vou no banheiro aqui Não, só rapidinho Só pra dar um Só no banheiro ali Tomar um cafezinho rapidinho Tomar um refrigerante Alguma coisa ali E nós voltamos Já, já é Embora lá então Continuar aqui Nossa viagem Que horas são? Dez horas Dez horas da manhã Tomamos um cafezinho ali Um refrigerante ali Comi um Um salgadinho E fui no banheiro Entrei, entrei Entrei, entrei Espera, alguém Espera Ah, não vem ninguém Entrei, entrei Sim, bora aqui Continuar Sim, bora aqui continuar Como dizia aquele bicheiro do Rio de Janeiro Que até apareceu numa novela Como é que é? Vamos embora Que o tempo urge Essa puca aí É grande Vamos embora aqui Que o tempo urge A distância aqui A rodovia aqui É grande Pá caceta Bem Deixa eu ver Quanto tempo falta aqui Mas faltam 40 horas ainda Pra 40 horas de viagem ainda Pra chegar Em João Molevati Nossa 40 horas ainda 40 horas, né? Já dirigindo aqui 40 horas de viagem aqui Dá umas 4 horas de vídeo Mais ou menos As 4 horas de jogo E consequentemente Umas 4 horas de vídeo, né? O que significa Que nós temos mais 4 vídeos Pra fazer, né? Que ainda Nessa entrega aqui Bem longa Era uma 85 horas Se não me engano 83, 85 horas no total Mas Teve um trecho de balsa, né? O trecho O trecho da travessia Da balsa Foram quase 30 horas De travessia Travessia na balsa E essa travessia é imediata Dura uns 2 minutos aqui Então, é Papum, papum O que reduz Reduz o tempo de jogo E o tempo de vídeo Também, né? E nossa velocidade Aqui também não é muito longa Não é muito Rápida, né? Opa, restaurante Tá muito cedo aí Na 15 para as 11 Outro restaurante Tem um restaurantinho aí Mas muito cedo ainda Acabei de comer um lanchinho Ele comeu um salgadinho Quebrou, hein? Ele bateu? Ah, bateu Bateram lá Pisa, pisa Tô com o pé Tô andando lá embaixo Vai tá aqui E não é tão subida Assim, o bicho não anda, não Né? Ó Ô, louco Eu não sei dirigir Do lado de fora Se a câmera 2 Não acerto, cara Faço barbeiragem, meu Não acerto Dirigir Pela câmera 2 Se eu mudar de fora Com a 3 Piara ainda, né? E que é Cacoal Opa Segura, segura, segura Segura, segura Para, para Freia, freia, freia Oh, louco Vire à direita Virar à direita Não, virar à direita Seguir em frente, né? Ah Cacoal 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 Tem cacoa O que que é cacoa? É isso? Cacoa Porque é um lugar Que tem bastante cacoa O que que é cacoa? Cacoa Vou pesquisar O que que é cacoa Desculpa, eu não sei o que que é O que que é cacoa? Ou o que que é Porque chama cacoal, né? Onze e meia É cedo ainda pra almoçar também Tá muito cedo Dá uma puxada mais rápida Siga em frente Tem um castelo ali Tem um castelo ali mesmo Ah, tinha uma oficina ali Caraca O que aconteceu? Cadê a rodovia? Eu não sei Siga em frente E depois vire à direita Vire à direita Pedação de pneu ali Olha Aquelas estouradas de pneu Que dá Os caminhões Eu preciso ver o meu Como é que tá, cara Ver os meus pneus Como estão ali É, Vitão Bota uma bagaça aqui só Tinha uma piscina ali atrás Caraca, eu não vi Aqui tem uma piscina, mas não dá pra entrar? Ah, sem chance Não entra, não Ah, não entra Mas nem a pau Você tá atrás de mim? Eita, perrou, hein? Não tem como sair aqui não Porque desculpa Não tem como jogar Para a direita Para você passar, não Não tem como Agora como é que eu vou sair aqui? Desculpa, hein Mas não tem jeito Ah, eu vou jogar bem pro cantinho aqui Ver se eu consigo passar Vai bem no cantinho Para, vai embora Não vai passar? Não tem acostamento pra eu sair aqui Não tem jeito É o que podemos fazer É jogar Aproveita que a subida é longa Agora não dá mais Agora é faixa dupla É, agora nós vamos aqui nessa Vai Ah, tá que tá indo bem 20 coronas Tá bom É, como eu disse Desculpa Mas não tem nada Que eu possa fazer aqui Não tem acostamento Não tem pista da direita Aqui, ó O que eu posso fazer É jogar um pouquinho pra cá Pra você passar, viu? Aproveita, ó Não dá mais Ah, não dá Espera que não dá Agora dá, ó Ah, dá, ó Passou porque eu não quis também, ó Tem borracheiro, hein? Não tem Não tem borracharia É, desculpa Não tem jeito Não tem acostamento Não tem onde jogar o caminhão Que você passar, filho Não tem Não tem acordo Tá com pressa mesmo Vai embora, pô Puxa aí, ó Eixi Aff, apertou o negócio aqui agora Passou 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 Cadê o cara que ficou lá atrás? Ué, cadê o... Tava com a sirena atrás de mim, hein? Uma hora É hora de achar um restaurante E bater um rango Cadê o cara que tava com a sirena? A gente fechou o sinal pra ele lá Fazenda Bueno Posto de combustível Posto de combustível Não quero posto de combustível Quero restaurante Pimenta Bueno Tudo um restaurante E pelo jeito não vai ter por aqui, né? Deixa eu ver Bem-vindo a Pimenta Bueno Prepare-se para virar à direita Tem restaurante aqui? Tem uma oficina mecânica Mas não cabe o caminhão ali também Vire à direita E aqui é rodoviária Não tem restaurante Ponte sobre o rio Pimenta Bueno Não tem restaurante Já são restaurantes Uma parada de apoio de caminhão Parece que é só na próxima cidade Volte sempre a Pimenta Bueno Pode deixar Então na próxima cidade Deve ter alguma coisa agora Tem uma parada de caminhão Em Bilena Pimenta Bueno Acho que em Bilena deve ter Não sei quanto tempo falta até Bilena Mas lá deve ter um Deve ter alguma parada de caminhão Num restaurantezinho Mas se eu não estou enganado Quando eu passei para cá Eu não lembro Os lugares que eu parei A hora que eu vim Quando eu fui para Boa Vista Área de descanso Área de descanso Eu não quero Eu quero restaurante Eu não quero cozinhar Eu quero até um rango mais decente Vou ver um Belo de um bife Arrozão, feijão, bifão Posto de combustível Quero posto de combustível Aqui não Até um restaurante Mas não quero isso não É um restaurante tão decente Aquele Como é que é? Fazenda Deve ter um fazenda Aquele restaurante de fazenda Deve ter um para frente É, vamos parar Dez para as duas GS Esse aqui é de foder Né, vai Esse é de foder Se não passar devagar Que arrebenta Caminhão Arrebenta a suspensão Arrebenta a carga Lá atrás Lá atrás Lá atrás Aquela cratera Aqui, mano Olha Olha O que é? É. Tchau, tchau. E aí, faz perder todo o embalo ainda por cima, né? E aí, lá. E aí, vocês têm que tampar alguns buracos lá atrás, lá. Pensei de um buraco, aquela pichoba lá atrás, lá. Faz favor tampar aquela buraqueira lá, mano. Tá feio o negócio, lá. Peraí, aqui estão arrumando. Peraí, mano. Estou arrumando, não tem ninguém trabalhando aqui? Peraí. É, hoje é sábado, né? Não, o que é o dia de hoje? É sábado, peraí. É sabadão, por isso não tem ninguém trampando. Só eu mesmo. Tem ninguém trabalhando, hoje é sabadão. Tchau, tô arrumando, mas eu queria aproveitar mais buraco ainda. Olha, olha. Olha, olha, olha. Lá são, puta, 10 para as 3, já. Ah, buraqueira. Tchau, tchau. Mas eu devia ter parado naquele restaurante lá atrás, no Tomei, no Piofó, né? Esse pó tá muito ainda pra Milena? Essas buraqueiras na piscina por cima? Com fome já, porque a salgadinha que eu comia lá já foi embora. Já era. Chuva. 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 Tchau, tchau. Buraco, 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 buraco... Buraco, 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 buraco. Tá bem na hora que eu peguei o embalo pra subir? Olha lá, olha lá. Ah, estamos chegando em Vilena, já foi? Três e meia já Espero que tenha um restaurante aqui Se eu não me engano tem Espero que tenha Senão, faz um barulho Comeu um lanche, comeu alguma coisa Estou morrendo de fome, aqui já pode Posto de combustível Aqui tem, aqui, aqui mesmo Aqui, aqui mesmo Aqui, olha o restaurantão ali Chique no último Aqui mesmo Que não é, vamos parar É aqui mesmo Vou fechar tudo aqui agora Tá, aqui Vou parar aqui, olha lá Fechei muito Acho que tá bom Tem passagem, tem saída lá na frente depois Deve ter Se não tiver, nós vamos fazer uma É aqui mesmo Aqui mesmo que eu vou parar Almoçar Aquela almoçada Dezesseis horas Vamos sair Dar uma boa descansada Ir no banheiro Dar uma boa descansada Voltamos de barriga cheia Já, já Agora sim Barriga cheia Barriga cheia Já descansado Tem uma mecânica ali Mecânica Borracharia ali Eu vou arriscar Acho que colocar ali Eu consigo Quero ver como é que eu vou fazer Para sair Depois eu consigo passar Preciso ir ali Parou a chuva já É, eu preciso passar aqui Tem jeito Tem que dar uma passadinha aqui No mecânico Aqui Dar uma mexida Na suspensão Aqui Amortecedor Dar uma mexidinha no motor Aqui Uma ajustada E Bom Vamos encontrar uma nova rota Deixa eu sair depois Uma revisadinha Nos pneus aqui Aí Preciso De jeito Ah, esse? Agora vamos seguir Agora vamos seguir Viagem aqui Agora estamos Bem calçados Por o revisadinho Acho que eu consigo sair de boa aqui, né? É, acho que não tem problema Acho que vai dar para sair de boa Tranquilo Ah, tranquilinho Tranquilinho Beleza De boa, de boa Tranquilo Agora eu vou sair Aqui Vira tudo ali assim Não, acho que é mais fácil para lá, né? Mais fácil É que eu saio por lá O que virar é É bom que essa caída inteira ali Sair mais enviesado aqui E é mais fácil Sair aqui mais de cunhé É que agora não dá para ver aqui também, né? Olha, eu vou entrar Não tem ninguém Ainda bem Espera que o bagulho vai ser grande Bagulho é grande Espera aí Obrigado aí Ah, e agora dá para dar uma boa puxada 20 para o E7 já Falta quanto tempo ainda? Falta 36 horas ainda Agora sim Pesneuzinhos novos, tudo Belezinha Suspensão revisada Amortecedor revisada Deu uma mexida no motor Nos ajustes Trocou óleo Estamos nos trinques Podemos seguir em viagem tranquila Que agora é preio Bonitinho Tudo acertado Desgasta muito, né? O caminhão Muito peso Muito apuxada Desgasta para caramba Pô, é 30 por hora? É Desculpa aí Não vi que era a trentinha Não vi que era a trentinha Desculpa aí Vamos lá. Você tem certeza que eu tenho que fazer essa volta aqui? Vamos lá. 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 Passou porque eu não quis. É, o almoço não caiu muito bem ele não, ele bateu pesado aqui, viu? Mas certo que eu estava com fome, acho que eu comi, acho que ele exagerei na comida, comi demais, olha. Comi demais. Puta escura, puta branca, nossa senhora que branca. Que escuridão. E aí, a fila. E aí, o almoço não vai ficar com fome, não vai ficar com fome, não vai ficar com fome. E puxa bem a escraina aqui, puxa, tem um motorzão ferrado, mãe. Puxa, legal, mano. Puxa, melhor que o Volvo que eu tenho lá no America Truck. Comodoro. Comodoro. Dá uma puxada mais até a próxima cidade? Vou parar aqui, não. Ganhar tempo. Essa carga é muito lenta. Ganhar um tempinho. 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 Início 3 de Serra, subida ou descida? Vai subir ou vai descer? Vai descer, né? Ou é subida? É subida mesmo. Rapaz, acho que não é tão pesada assim não. É, que é tão pesada, né? Mais um? Mais uma bolsa de treinamento? Não tem jeito, cara. Não tem, ó. Não tem saída. Não tem como jogar o caminhão para o direito para vocês passarem. Não tem... Não tem o que fazer. Agora vamos descer? Agora vai descer. Pelo jeito é desidona aqui agora. Só é. Não, não é? Não, não é? Ah, continua a subida ainda. Acho que ia descer, que era aquela... Sobe e desce. Estamos na subida ainda. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. . . . . . . . Vamos não calcular direito os bagulho aqui. Eu não quis parar lá atrás, não é que era no Comodoro, lá para dar uma boa adiantada. Mas seja lá onde for, acho que não deve estar longe, não sei. Quando tiver um próximo restaurante, uma próxima parada, já para, já janta, já pá para dormir. Vamos embora dormir já. São 11 horas já, 11h10 já. . . . Eu sei que eu estou segurando uma fila aqui no metro atrás de mim, mas não tem jeito, não tem o que fazer Não tem o que fazer, não dá para fazer mais nada Não tem pista da direita aqui Não tem pista da direita aqui A embalada, recuperar o tempo perdido nas lentidões de subida, dá uma embaladinha aqui De leve Puxadinha mais ou menos aqui É, pô, 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 eu estou puxando, eu vou puxando, é, 84 só, então, tão, tão assim também Tão exagerado, 77, tão exagerado de velocidade assim O outro sobre o rio aqui? Corrego Bugri? Corrego do Bugri? Corrego do Bugri? Corrego do Bugri? Nossa, meia-noite já A posto rodoviário Eu vou passar num pau só aqui Todo mundo dormindo Quer chegar na próxima cidade logo Meia-noite já Aqui Pontes e Lacerda Acho que é aqui mesmo E deve ter uma parada daquela Chique no último Outro sobre o rio Guaporé É aqui mesmo É aqui Outra parada daqui Vamos parar aqui mesmo É aqui mesmo Que nós vamos parar Olha aí Aquele restaurante Chique no último Não tem lugar para não parar Aqui não tem vaga para mim Vou meter aqui no meio Desses dois aqui Vou enfiar aqui no meio Ou aqui mesmo Deu? Aê, olha Olha aí Opa, mais de duas vagas Aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Chique no último Aqui, olha O restaurante Olha aí A fazenda Bora jantar Aqui Daquela arrancada Aqui agora Vou puxar um roco Na caminha Puxar um roco na caminha Aqui E continuar a viagem Amanhã Amanhã nós continuamos A viagem Bora Dar aquela Jantada Aquela dormida No ponto aqui E continuamos a viagem Na próxima No próximo episódio Pessoal Obrigado por terem acompanhado Até aqui Por ter assistido até aqui Nós ficamos por aqui Nesse vídeo de hoje Deixa eu ver como é Que eu fiquei aqui É chique no último Tem até passagem lá atrás Tranquilo aqui Olha O reboco Ocupa na vaga No caminhão E o caminhão Ocupa na vaga De outro caminhão Aqui Lá na frente Tem uma saída Chique no último Obrigado por terem acompanhado Até aqui Nós ficamos aqui Nesse episódio Da nossa carga Aqui de Boa Vista Para João Molevade Nosso Na sua coluna Aqui Nosso arco De concreto Armado Aqui de 99 toneladas Não sei quantos metros Tem essa pichava Continuamos no próximo episódio Obrigado por acompanharte aqui Deixe aquele joia Para a gente Aquele joia caprichada Aquele like Ajuda muito o canal Aqui E eu agradeço bastante Obrigadão Aquele abraço E até a próxima E por hoje é só pessoal Obrigado por acessarem o canal Não se esqueça De deixar o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para receber as novidades Um abraço E até a próxima E até a próxima Até a próxima Obrigado.